3, 2, 1, e... Fala, galera! Fala, meu amor, Abau! Trazendo o vídeo, hoje, de Minecraft, junto com o TESC. Deixa eu ficar no game... E aí, galera? Beleza? Aqui é o TESC. Deixa eu ficar no game mod 0 aqui, rapidinho. Só pra mostrar que a gente tá criando um servidor, que é uma coisa muito ousada, que a gente tá fazendo. Mais ou menos ousada, na verdade. Que é um servidor via ramache, de full PvP, sem plugin. Sim, vocês ouviram direito. Sem nenhum plugin. Aqui tem uma ponte básica, né? É só pra te levar... Ainda não tem muita coisa pronta também. É só pra te levar aqui pro... Pra área de mineração. Bem, você vai dizer... Ah, Abau, mas isso é um bloco. E esse negócio é a loja, tá? Calma, já explicou pra vocês. Quebrou aqui, respawnou. Só que não droppou. Aqui é um pouquinho lagado, porque é via ramache, claro. Tá, tudo bem, Jader. Deixa eu pegar ele de novo. Ah, tá. Jader pegou. E bem, aqui é a loja. Eu coloquei pra vocês poderem... Depois eu mostro o circuito, pra quem quiser copiar. Ó. Tu coloca a esmeralda aqui e ganha alguma coisa. Por enquanto, eu só tenho um bloco de madeira. Acontece. Vai sempre ter alguém aqui, supervisionando, pra ver se o cara fez tudo certo, né? Ó. É porque ele te abre o baú e ele taca. Ó, viu? Ou seja, vamos supor aqui, game mode 1. Tipo, vamos supor que o dinheiro é gold nugget, mas não vai ser, claro, né? É gold nugget. Pronto. Agora, se eu apertar esse botão aqui... Aqui, ó. Vamos lá, Jader. Vamos começar a minerar aqui, ó. Por exemplo. Tanto faz, Jader. É porque eu te falo o nome da escola e tu também pode me chamar de Enzo. Se o senhor quiser, né? Bem, é... Vai minerar naquela outra e a gente vê... A gente mostra o que que dá, porque agora eu vou deixar super rápido e quando eu pegar um pack e 32, eu volto. Já volto, galera. Bem, galera, a gente já pegou aqui... Eu já peguei, pelo menos eu... Ô, Jader, tem um monte de esmeralda até ao redor, tá? Ó, eu já peguei... Eu já peguei aqui todos os 64 e 32 blocos de ouro, como vocês podem ver. Bem, esse aqui... Fazer a picareta do kit iniciante em que a picareta é muito OP porque tem o break em eficiência. Mas ela é só provisória e também eu acho que eu vou cancelar só pra quem paga tanto de dinheiro no servidor porque vai ter... Vai pagar no servidor, não vai ter VIP, não vai pagar nada. Só vai ter tanto de dinheiro no servidor e pronto. Ó, abri, coloquei. Agora, ó, já que você colocou, você abre uma vez pra um pack e agora... Não, na verdade, três vezes. Pera um pack, pegasse o meu Gold Nuggets já, né? Obrigado. Pegasse mais um. Como eu tenho quatro, agora... Agora a gente pega... Dois. A gente pegou cinco Gold Nuggets por um pack e trinta e dois é o jeito que a gente conseguiu. E bem, quem quer saber os sistemas desse negócio, eu vou mostrar agorinha, que é... Vamos mostrar lá no protótipo que tem lá atrás? Bora. Vamos a pé mesmo, porque... Depois a gente vai... A gente tá fazendo uma coisa muito usada também, esse plugin, mas... Ah, tá de boa. Aqui tem o... Aqui tá o nosso protótipo. Pra quem quer saber, deixa eu dar aqui no mod agora. E pronto, olha só. Esse aqui é o circuito, é muito fácil de fazer, ó. Aqui tem lápis azul, que a gente é deixado provisoriamente. Apai o seu botão, tem lápis azul de boa. Por exemplo, aqui... Aqui deve ser... Pros blocos... Pros minérios, eu não vou dizer onde aqui tá. O lugar onde a gente fica coisando os minérios, sabe, que fica aparecendo. Mas eu não vou dizer. Aqui também temos um dos minigames do servidor, que é o Dropper. Sim, a queda do Feromonas, como você queira chamar. Você vê aqui em cima e cai. Quero acertar a água, senão você morre, provavelmente. Vai ter um destaco. É. A gente ainda tem construção, tem muito o que fazer. Primeiramente, o Jared tá construindo isso daí. Eu tô trabalhando na loja e na área de mineração. Vai quem é youtuber. Só me diz aí que vai ter o coisinho youtuber. E o kit, né? Kit mina. Aqui tem o... Tem a bigorna. Aí é pra ter a PVP, tipo assim, ó. Tem aqui mod zero. Você pega assim e fica atacando no lugar. Se você erra, o bloco avisa, entendeu? Aí você sempre atacar esse bloco aqui. Ó, se você não for, eu coisa avisa. Pra ficar tendo a PVP, o Caio que me deu, o Caio que deu, que fez o negócio. Eu achei até que um pouco estranho. bem, game mod 1. Porque vai fazer uma estrada aqui, né? Não, 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 não fala. Não fala que tem lá na frente, né? Sim. Porque o Caio, né? O perigo, ele acha que é melhor fazer por bloco de comando. Mas... Mas a gente não pode fazer. Eu já devo fazer o servidor Vanilla, realmente. Servidor sem nenhum plugin e sem nada de comando, sem muita redstone, tirando a parte que eu vou usar que é pra fazer as lojas e a mina que ainda vai ter. Eu e o Nerval queremos, tipo, fazer estradinha só pra conhecer os jogos que tem pelo caminho. É... Sei lá, conheci o mapa, assim. Agora aqui... E é mais legal. Aqui temos a área de MLG, balde de água até aqui dentro. Peguei um já no que eu tinha, porque eu pensei que não tinha. A gente só abri pro elevador, bem simples também. E pronto. Estamos aqui em cima, a gente só vai aqui embaixo fazer MLG, muito fácil. Quer dizer, e é bom esse negócio porque tu pode ficar treinando aqui o quanto quiser. Mas lembre de sempre tirar a água porque sempre vai ter alguém supervisionando também, né? E ajudei a manter o servidor limpo também, se ficar muita água aqui não vai nem ter graça pro teu amigo que você tá competindo, por exemplo, né? Esse aqui já é um pouco maior, e é bem alto até. Fica, eu acho, com meio coração, se eu não me engano. É, não. E o vídeo do móvel, cara. E o cuidado para não perder os itens, porque esse servidor não tem Keep Inventor, quer saber o motivo? É por causa que o jogo é tipo assim, é... tem aquela coisa lá de tu tá no PVP. E caso tenha um cara com um P50 te atacando, porque vai ter P50, ó, morri. tá. Tipo, se o cara tiver com um te atacando, aí tu vai perder todos os itens, tu vai poder ficar com o item dele, por exemplo. O que é um mérito por tu matar ele. Isso é uma coisa em que eu acho justa, já que é um servidor de PVP, né? E se tiver com... Aqui, eu tô guardando meus itens que eu tava mostrando antes. E também, nenhum de vocês vai querer ir no X-Ram sem ter prática, né? É, pois é. Esse foi o Mão Renanço, e essa foi uma demonstração normal aí. Não, eu vou... Eu sei fazer o MLG muito bonito, porque eu fiz TNT Wars, né? A gente fez, né? A gente fez, só que em off, né? Não gravamos, claro. E eu consegui... Eu assisti pelos MLGs da partida que tinha. Galera, eu queria só fazer um aviso também que eu vou ter um canal. Eu já tenho, né? Mas eu não posto vídeo, porque tem que ter alguns programas pra baixar. Agora eu vou ter esse programa e eu vou poder gravar. Eu não vou dizer o nome ainda, né? porque... Sem nada, assim, só pra nós. É, o que adianta é falar o nome se... Apareceu o carro aqui, com a mão. Tá certo. Tá certo. mas tá. É... Aqui tá o sistema de cardstone que você vai ver de novo. Olha aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Já devem aqui meu cobalho. Peraí que eu quebrei uma coisa aqui. Eu mudei meu nick também de manipro. Pai na ball place, né? Ó, aperta esse botão. Aperta o negócio. Ó. Aperta o quê? Aperta o... Aperta não. Aperta aqui, né? Abre o baú. Ah, tá. Ó. Quem... Quem viu, é... Aperta de novo, ó. Aperta de novo. O pistão sobe. Solta, solta, solta. O pistão sobe pra que o cardstone passar e cai aqui um golden nugget. Mas, o dinheiro, na verdade, pode ser também golden nugget. Aí, vai fazer uma loja. E nessa loja, quem for segurança dela, vai guiar golden nugget também. Vai ter essas coisas assim. Vai ter plot, vai ter essas coisas. Ah, e eu se querem... Eu vou depois tampar esse negócio. Mas, aqui, é pra tu... É o comando pra colocar os... Os negócios lá. Os... E não tem, tipo... Não tem, tipo, como botar... Ó, o carvão. Uma coisa pra identificar, tipo, que o cara botou alguma coisa e ele ganha o golden nugget. É, pô. É, a gente tá fazendo assim porque é uma mais fácil de se fazer também. Entendeu? Não é bem mais fácil. É... É uma negócio de se fazer. Mas, fica mais bonito assim. Ó, aqui, as aqui são as coordenadas do lugar. Que não é coordenada de... Não é pra colocar isso aqui no teu Minecraft. Ó, com as sete blocos, as coordenadas e o número do bloco. Por exemplo, o carvão é 16. Aqui, se eu não me engano, é a esmeralda. E esse daqui é o outro. E bem, esse loop infinito é muito fácil de fazer. É só fazer assim, essa perna de caranguejo, que eu gosto de chamar, né? É... Pra te chamar disso. Aí, coloca aqui um ganchinho, como você quer chamar. Um repeater, virado pra esse lado aqui. O outro virado pra esse lado. E um... E uma tocha aqui. Se você quiser desligar, só tira a tocha e ele para totalmente. Coloca aqui de novo. Aqui. Tudo bonitinho. E bem. Aí aqui você pode ficar quebrando o bloco que ele vai sempre aparecendo. Quebrou. Quebrou. Apareceu. Quebrou. Não é lag nenhum. Vocês viram antes lá. Eu tava jogando. Ele era sem lag total. Quebra aqui no mod. Ó. Quebrei aqui. Foi. Peguei o bloco na mão. Coloquei aqui dentro. Então vem quem quiser jogar, aqui. Vai ter que ter a gente, né? Primeiro no... No ramache. Mas... Espera aí que ainda vai... Vai demorar um monte. Não, um monte não. Quando eu conseguir chegar na parte de poder construir o... Quando eu construí o spawn. E me adicionar no Skype. Primeiramente. Quem quiser também já me ajudar a construir o servidor. Né? Me adicione no Skype que vai estar na descrição que eu coloquei em todas as inscrições dos meus vídeos que é na Balplase. BR. O meu Skype. Não, eu já até esqueci. Eu vou deixar aí no... Eu vou deixar aí no... No link. Na descrição também aqui embaixo. Sim. É, na descrição o link também do meu canal secundário de COD. Pra quem quiser dar uma conferida e ver mais de COD que hoje vai sair uma de eu zoando com meus amigos no... Calculador de Advance por Faire no Exo Survival. Esse vídeo ficou bem engraçado na minha opinião. E uma frase muito boa é... A delícia nunca pena matar uma envenena. Oi? Não foi nada. Oi? O que? Não. Nada a ver. Não. Tudo a ver, irmão. Então, esse foi um vídeo rápido. Clique no... Adicione os favoritos. Clique no gostei. E... Como você sabe, eu não gosto de mendigar like porque... eu não tô forçando vocês a darem like. Eu só tô dizendo pra vocês darem o favorito, like, e que eu não gostei, mas digam porque eu não gostei. Digam porque eu não gostei. Não clique no nome que eu não gostei e digam que eu não gostei porque eu acho legal apertar o botãozinho e ver a calça se tiver pra baixo. Se tiver pra baixo é o que tu é, mamita. Oi? Oi? Não fez nada. Oi? Mas é porque você não gostou e se você não gostou eu posso melhorar isso no próximo episódio. Mas vocês sempre já sabem que dá uma forcinha sempre legal, né? E vamos lá. Eu já vai deixar o seu like aí que eu vou me esperar o tempo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar o cara dar um like. Ou deslike e comentar. Pause o vídeo. Um, dois, três, quatro, cinco. Já deu. Acabou. E prosa. Se você foi rápido você pausa o vídeo e pronto. Falou. 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 Musik Algu now, falou. Falou. Fala. Luz. Hugo Luz.